Pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, Rima Slow HD. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like e deixa nos comentários top 5 ou top 10. MCs, você mais gosta das batalhas. Então, bora lá reagir, rapaziada. As melhores rimas. Bora! Tudo já foi dito, já foi ouvido. Nesse mundo, meu parça, tudo já foi sentido. Por isso, eu sou o seu problema. Realmente, isso é seletivo. É igual a justiça do sistema. É a justiça do sistema? Justiça do sistema. Bom quesito pra nós pôr nessa batalha. A justiça do sistema é igual sua rima, que nós sabe o que vai dar no final. Essa porra sempre foi falha. E a sua é perfeita? Então agora, meu mano, aqui você se ajeita. Por isso que eu tô sem limite. Você fez definição de freestyle. Um erro em cima de um beat. Não, o erro em cima de um beat. Em força, monta seu limite. Vem aqui com uma rima decorada. Renato Russo disse, quais palavras que não foram ditas? E quais rimas que o aqui não foi pensada? Exatamente, mas quem fez como eu fiz? Quem foi professor? Quem foi um aprendiz? Eu rimo pela mãe, não puxo um gatilho. Renato Russo, seu problema é com pais e filhos. É! Com pais, com filhos, com netos, que todos sofreram e ficaram quietos. Mas hoje o papo é louco, eu passo aqui no papo reto. Com argumento, vou mudar a mente até do feto. E do desaceto? Eles gritaram, pois eles não tão maduro. Você tá pegando mole e não vê o quanto eu tô trabalhando duro. Por isso, agora eu te enduro. É, realmente, você é um feto. Achou que ganhou prematuro. Tá falando da elite. Isso aqui é elite. Eu engordi no meu próprio veneno, tá vendo como é feitício contra o feiticeiro? E agora pra calar sua boca eu vou ter que te amassar no terceiro. Eu quero que você se foda. Essa daqui é a trajetória. O trono que quis se conquista. Você não apaga a minha história. O que faz o trono, mano? É, não foi dois a zero, nem terceiro. Mas isso não muda o fato que eu te finalizei e fui MC verdadeiro. Vou te bater do mesmo jeito no terceiro. Isso não é lastimável. Parabéns, jurados, por terem adiado algo inevitável. Tudo bem? Tudo bem, meu mano? Só que agora eu vou rimando. Por isso que agora eu deixo uma coisa eu te dizer. Até porque muita coisa do meu mundo tá enfrentando. Nada me falou, então não é você. Ei, não me entendei, meu parceiro? Por isso que a rima é feia. Reclamando dos seus jurados. Que faz você ganhar a aldeia? O que faz o guri ganhar a aldeia? Não é jurado e plateia é a minha rima. Ela chega acelerando achando que ela é foda, que é foda, que vai mandar uma rima. Que de coração, a diferença pra mim acelerando de você é que eu tenho rima e tenho de que sal. Até porque pode ter certeza que eu vou rimando. Por isso que agora minha rima é o disco. Poder falar até do jurado que conversando por isso que agora eu falo pra tu. O mesmo jurado votou pela rima. Então fica aí tudo ciego no cu. Pode crer, mas você vai cair. Ela falou que o guri piago no cu é pra suirinha no cu. É só o Levi que vira aí. Por isso agora eu tô te batendo. Você não tá entendendo. Por isso que agora você vai se tornando a peguei. Você brinca pra terra e jurado. Vai mais afir o pavinho de cada vez. Isso é engraçado, me calpone. Agora não agora, desafiando o jurado, tá copiando o Johnny. Você ganha com a rima de todo mundo, mas você é clichê. Você pode copiar todo mundo, mas quando ganha é copiando você. Jamais campeando eu Eu sei que isso é fora do normal Eu me inspiro nos meus amigos No culto e os outros É sobre a magra, eu sou original Hoje, Rinal, por isso que eu te bato Quero entender o que você é do não Aí, eu tô amassando todo mundo na aldeia Igual o Jolly Negão, você é inspiração, pô Páginas, já ouvi disso Já aprendi muito com os racionais Hoje em dia, eu trouxe rimas intencionais Pra matar todo mundo e deixar Marcado meu nome na história dos anais Eu tenho aprendido também muito com racionais Quando eu faço rap É por isso que eu compro mesmo Dona Ana que é um homem, não, moleque Tá ligado? Ó, de novo Tem gente só fazendo o i Porque você falou de anais E é necessário entender, tem que ter que ir Mas eu mandei essa de propósito Anais da história fica marcada a eternidade Você não entender, no vivo mentira Trouxe supostas verdades Isso foi só um teste, pode crer Agora sim, caô Só pra ver se ia surgir o i Ficaram quietinho, a plateia acatou A plateia acatou Então por que que eu ouvi o i? Ainda teve quem gritou Mas eu não ligo pra minoria Ligo pra minarão e eu vou tombar Foda-se o i, eu quero o i Tô tipo um prano, então grito Com certeza ainda teve um i Mas agora é essa hipocrisia Só que o i tem uma minoria Meu mano, o silêncio foi uma maioria Então sabe o que que eu te recomendo agora? Do início até o fim Pra você parar de focar na parte ruim que é minoria E olha esse lindo jardim Eu vejo o i do jardim Eu vejo a parte linda Não bateando, olha pras rosas Se ainda existe a harmonia Tá entendendo que eu faço a vida É por isso que eu trouxe um motivo Não quero ir de ironia Eu quero ir de incentivo Pode ser incentivo E instrutivo Mas também pode ser uma coisa, meu mano Que mantem você morto, mantem você vivo Você não entendeu? Eu rimo assim por tores e amores Até no lixo eu nasci por Mas o filha da puta jogou lixo onde já tinham flores Ele jogou lixo onde já tinham flores É o mesmo que jogar um bando de remédio Aonde já existe dores Eu não quero saber disso Eu não quero mais saber de cemitério Eu não quero ser levado ao hospital Nem levado a mal Só levado a sério Você não teve foi avisado Você não cumpriu o seu legado É claro que você é o estranho No formigueiro Mas você tá no formigueiro errado E eu não vou te esperar Você falou de sal, né? Por isso que você é pipolho Então agora você volta pra sua panela Você toca sua panela Mas eu que torço o molho Você vai ver Vai deixando o like e se inscrevendo, hein, rapaziada Todo dia vai ter vídeo novo Deixa o like e se inscreveu no canal Vambora 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 Você não tem pra cumprir a sina Pois quando eu fiz tal eu sou o caminho E já tô passando por cima Então passa um exameiro da rapa Conferir se matou Se eu tô vivo esperando pra voltar Você não tá entendendo meu parceiro Por isso que agora eu te garanto Que eu vim parar e me revoltar Se eu tenho um molho Não, não Na verdade você mandou mal Eu tenho um molho Que é a compõe do sal Se você tem um molho madeira Porque você é mó cara de pau Tá falando Não, 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 não Não, não, não Por isso que agora eu tô temperando Na verdade, mano Você tá mirando Mas tá atirando E depois tá errando Nossa, não era O estranho no formigueiro Mas agora você é só um garoto Na verdade eu prefiro outro filme É vida de inseto Você tem muito o que aprender, ô gafanhoto Se você não for inteligente Vai, tenta do prêmio Vai bater de frente Pois agora eu tô descarregando o pente É o A Perdi com The Walking Dead Ah, dá um segundo tiro E o seu doente É claro que eu sou o cafanhoto Eu tô fazendo um circo na tua mente Ele tá atirando, descarregando o pente e agora eu vou além Samuel, por favor, não sei se te avisaram Mas falou a arminha de nerf, não vai matar ninguém Fura um cara pra não te ver Na verdade, esse é o improvisado Antes fosse a minha d'água, quem sabe desse jeito você me matava afogado Eu não mato afogado não, eu não mato afogado de novo Pois você não lembra em certo episódio Não precisa afogar, você se afoga no seu choro Eu, deixa ilusão, com precisão Sabe que você tá fudido, você tá chorando um aqui comigo Quer um lencinho mendecido? Comizouro, comizouro, dá capoeira ou um inseto Sua mente passa talco, você só roca alto Agora eu vou rolar essa bosta aqui pra fora do palco Pra você, que eu tô com bem na vida Por isso agora eu toquei na ferida Você não conhece, é rei leão Tudo que o sol toca vai te ensinar que esse é o ciclo da vida Amigo, é grande e vindo Tenho algo pra ensinar pra você Antes de você encostar alguém Confere-se, ele não é ficha preta e cadê Porque agora eu vou bater, amigo Por isso que agora você não tá vendo Não para brisa, você encostar em mim com o Karate Que eu vou furar a tua camisa Uma criança falando que ele vai fazer um Karate Agora aqui no Revide Ele começou e eu termino Se você é mentiroso, não é Karate Kid É o Sem Karate Kid Por isso que agora a mão não vai evitar o chute Se você não perder, é a sua que se mata Mas eu sou aqui o cabra da peste Você é apenas a peste da cabra Por isso que agora eu te mostro a Greste Você vai ter que entender, não vai ganhar de mim Por isso agora você é um bundão Você não é saiadinho Seu flow é ensaiadinho Não ganhar nem se tiver esperas do dracão Mas eu quero perder Eu te mato tanto quanto eu te deixo em ponto Depois dessa vez, parceiro, garanto Só me levanto e te deixo de canto Tipo One Piece Agora nessa caminhada me chamo Gold Warrior Você é meu tesouro Quando eu te encontrei eu morri de risada Morreu de risada Pois no que você não era o cara Você era a geração passada E eu que vim pra dominar todas essas paradas Eu vou ser o rei dos piratas Mesmo se esse cara acha que não Ele não trova, suas rimas é barata Então pega a visão Que o novo mundo tá na minha mão Então é melhor você manter a calma Temperatura mais alta que sauna Se o mundo todo está na sua mão Eu te peço que você não bata mais palmas Pois se não você vai acabar com o mundo Então agora deixa eu explicar Eu sou o Rufi, ele é o Gondimero E teu passa de fase te assisto a fundar Eu não sou o Gondimero Mas mesmo assim sou companheiro Se põe no seu lugar eu sou o capitão E agora abaixa a sua crista marinheiro Se é maruxo, nem se dá briga eu não fucho Pode vir você e os quatro imperador Que eu vim pra dominar e acaba com o meu O capitão é aqui da ordem Mas agora eu falo que eu sou mais mistaleiro Não é nada sem navegador, sem espadachim Sem entrar na sua cozinha e não te der um cozinheiro Corre pro gordo, seu pai E eu te boto pra dormir Te mastiguei, te pisei, te assassinei Sem ter que comer a cumba no mi Eu também não comi, mas eu tô aqui A maçã não curi, gostando por ser Pegue sem maldade mano Minha fruta do diabo é pegar o mic e fazer frio Por isso mesmo agora eu vim mostrar pra você A boa equipe eu também tive Por isso mesmo que eu virei o rei dos piratas E todos merecem ser livres E todos já são Então não tema Toma calma, calma meu flow O que sai da minha boca é o que arrebenta suas algemas Nós já nascemos livres Por isso que eu sou mais mistaleiro Vou te ensinar qual é a real pirataria Gangueira que não fecha com marinheiro Os piratas de Jesus Que a gente tem que comer Pessoal Claro que eu sou Judas Iscariot E você se fudeu Eu trai Cristo Mas eu trai Cristo e eu peo Dos olhos azuis E agora que você deu palha Judas perdeu as botas E o cão perdeu a batalha Meu, você perdeu, agora de verdade sabe que você se fudeu Você era o Judas, você perdeu o ponto, se fudeu Eu nunca acreditei no seu beijo no rosto Jamais, por isso a mim você não se compara Rima fraca que nem as ideias desse cara Por isso agora na minha frente para Eu dou um beijo no rosto, mas eu nunca botei as duas caras Todo esse é o Judas, já se contradizendo Agora perde ajuda, por isso que agora você na folha Judá contemporâneo se vende pra ganhar uma batalha E você, criou o nome de Cristo em vão Achando que é foda aí que é meu irmão Por isso que vive de poquia Cristo falsificado não ressuscita no terceiro dia Caraca, eu sou Jesus Black e salvou a vida dos perdão Ou seja, eu não falei nome de Cristo em vão Não gosta porque não é você e não é sua mozão Tira é do do cu e põe a mão no coração Olha que contradição Jesus Cristo agora tá falando palavrão? Acho que não, porque é bom pão Prova que você é Cristo e mostra o buraco na sua mão Não tem na minha mão, mas vai ter um no seu peito Até porque meu mano, meu Jesus é aliado Eu falo palavrão e ele perdoa meus pecados Eu falo palavrão e ele perdoa meus pecados É maldade, chamou de famosinho, percebeu Sendo que o cara tem 500 mil a mais que eu Você é mais famoso, mas tem história triste Está no próprio, o melhor é o que não desiste Agora a batalha é de seguidor Então eu vou mostrar que o neguinho aqui tem valor Eles só me atacaram durante esse round Aí JP, quem que é o Man Underground? Man Underground, tem monstro por todas as vielas Mas não é você porque você só me viu na estela Chamou de famosinho, rimando com Lundela Eu não sou famosinho, eu sou o astro da favela Falou que eu devia chamar o Barreto Agora você me deu dó Essa foi sua forma de garantir o primeiro round Enquanto eu desmereço o menor Da hora, mano, você quer me ganhar com clichê? Assim tão, mais ou menos? Você perdeu porque o pró está ruim também Você devia ter chamado o Breno Peraí, era de merecer, mas não entendeu Então nesse momento o Burri me desmereceu Quer apanhar pra ele ou quer apanhar pra mim O melhor do Underground e o melhor do Mainstream Vai deixando o like aí, rapaziada Se inscrevendo e vai deixando nos comentários o que você está achando do vídeo Só batalha brava, hein? Tamo junto, hein? Bora Não chamei pra minha dupla Eu pus ele na minha camisa Nossa Ó que foda Ao invés de chamar pra ser dupla e pra compactuar Por isso que ele não é verdadeiro Preferiu pôr no pistão pra ver se ele lupa com a cara do próprio parceiro Você não falou que eu carrego o humano? Por isso agora você é um cuzão Vamos ver quem te carrega, quem do terceiro Com eu te carregando pro cachorro Eu não fui pro nacional Eu não entendi qual é sua brisa Você quer falar isso logo, né? Eu que passo roubado na sua seletiva Você pra mim é sua comédia E sua rima não é única O deputado aqui é você Desviando rima pública Mano, eu achei que você era um mestre de cerimônia Espalhando mentira causada na ilha Eu ganhei roubado? Que vergonha Eu perdi roubada no passado Eu chovotei um monstro medonho Esse ano eu voltei mais pesado E vou pisar lá pra realiza meu sonho Perdoa ele, pai Pelo visto ele não sabe o que fala Esse é o tipo que pede roubado no ano e no outro ele rouba outro cara Vou explicar que cê não vai além E noventa e nove não é cem Você erra no ano dos outros, meu Cê tá errado também Eu tô errado também Eu tô roubado, eu ganho justo Já o prado não ganha de ninguém Já você tá falando merda Ele vive de expectativa O MC que tem três estadual O que sempre pipoca na sua seletiva E seu sonho é o nacional E meu sonho é ficar milionário Não é só marketing digital Sabe por que cê não arruma treta? Cê não me acompanha na caneta O que eu vou fazer de milhão no ano que vem Cê não tem de folha na gaveta Cala Abre cima de gente Cês viram que essa é a estratégia E isso eu tô prometendo novamente O seu foco é um milhão de viz O seu foco é um milhão de viz O meu foco é ganhar o nacional E trazer pro meu bairro o pego do país Não vai Quero ser corre Eu não ligo pra isso O meu foco é no meu Minha missão Tá fazendo o meu serviço Eu vou escutar vários bababá Nego falando que eu não vou ganhar Mas se eu dependesse de você Eu não saia do mesmo lugar Então assina o disco de vinil Porque pra mim você tá parado Você não tá preparado É o melhor do Brasil Então agora você se fudeu Igual a tinta de suvinil Assino o contrato com o GR6 Que eu assino com cheque de 50 mil Uou E uso o seu salário a caridade Pra você poder fazer uma rima Já é uma oportunidade Sinceramente Você quer falar até Do meu ego Só que na areia Na aldeia Sempre o meu igual um prego Cê já tá ligado Que agora não dá pro ser É que o ego é Deixa você cego sem ceder Que a batalha cê perdeu Cê disse que eu me achei Você hoje se perdeu Por isso que eu que ganhei Não, não, não Eu sou o plebeu E eu virei rei Eu não sei o que eu sou Sonho com o teu serei Faço a visão de olho fechado Por isso que eu nunca me agachei Eu nunca me achei Subi aqui em cima E me encontrei Pra você entender Sem curso, lavante e pá Causando tua morte Não é leste Não é norte Por isso que é sem o suporte Você acha que você é foda Mas na verdade Você é só um bundão Prego na areia Não arruma nada Imagina o que faz na tampa do cachorro Você sentiu Você pensou Tá ligado Você gritou Mas a rima Não pensou Nem significado Polô Mas você já tá ligado Que a rima não é discreta Já que cê teve um encontro Foi com a Patrícia E a poeta Claro Amanhã Esse cara acha que ele é foda Que ele é guerra do Vietnã Por isso que agora Infelizmente eu te causo dor Chega pra cá guri Eu já entreviçado Como foi pra você ganhar ontem Do Salvador Falta a luta da vó Só que só rima não aconteceu Cê tá ligado Pessoal no seu céu Quando você tava pedindo pra Deus Cê falou que é Patrícia Poeta Cê tá ligado Cê vai tomar o pau Mas é poeta Só que imaginal Tá comparado com o Mano Brau Falta melanina e falta rima Falta postura e também Falta brilho molhar Falta disciplina Por isso que hoje eu te bato Você hoje está sozinho Tá vendo o que acontece Com o menino Quando acaba A TV Globinha Tá ligado Sem caô De qualquer forma De uma A Globinha acabou Só que é desse jeito Que a cultura Se perpetua E faltam várias coisas Mas não respeito na rua Não é mais Não é mais aliado Nunca vai faltar respeito Porque você é respeitado Tá de par Por isso que você não tolera Nunca vai faltar respeito Com todo respeito Você acabou de tomar um 2 a 0 Na boca tem 500 dentes Você tá achando que é assim Mas eu provo Meu mano Você tá na minha frente Você falou que você vai Cobrir de porrada Agora seu oponente Essa porra é Puxa Amoel Aprende que comigo é diferente Coitado desse branquelo Olha pra mim Olha pra ele Vocês acham que eu amarelo? Vocês estão de sacanagem né? A sua mente vai ficar em pânico Esse Amoel tá morando no meu rosto Eu vou trocar meu fio Pra supermane Tá É supermane Tá ligado agora no instrumental Mandaram essa rima pra mim Quando eu comecei Você sabe que o parceiro te deu mal Mas tá ligado Ele não vai peidar Agora a rima é o leito com glaucoma Também é o tamanho dessa jaca Ele me dá uma cabeçada E eu entro em coma Dá uma cabeçada e entra em coma Sabe meu parceiro que eu nem preciso te dar uma cabeçada pra tu ir pra lona Olha as ideias desse mano Tá falando nada com nada Do nada olhou pra mim E tá querendo ganhar uma cabeçada E você tá ligado Querendo puxar gastação Mas eu não falei pederastia Tá ligado na improvisação É que o tag é tipo futebol Tá ligado Você se cair em come Sua cabeçada é de peneirachinha Tá vindo o beat Cabeçada é se dane Cabeçada se dane Com essa rima Você vai batalhar Só vai fazer Vai rando Você que se dane Você tá ligado Aquilo bagulho Meu mano Bate no rock E agora você rima Até amanhã Você não é se dane Você tá mais pra aquele cogumelo Vão picando com o ação Tá ligado Meu mano Tá picando com o ação Só que eu vou falhando Agora se tá ligado Que eu vou mandando Mano igual a Mr. Dan Tá ligado Agora eu vou te explicar Por isso agora Você não tá na bicicleta E falou de PSG Na verdade Seria em Mali Então me soube de Messi Eu sou o destaque do time Pode crer meu mano Sabe que agora Você vai descer do palco Pelo visto Messi bebeu um pouquinho Já que ele ficou alto Você tem que falar Da França Meu mano Deixa eu te dizer Pau do cu do Citânia Nova geração E você tá feitando o Mbappé 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 Eu te dou Eu te dou Eu te dou Tem que me que eu já maté Você tá ligado Que eu falo Na crise Eu te dou Queixa no peito do pai Sabe eu te mato No tap Porque infelizmente Não revigora Eu uso um medo Reggae Te mato rimando Em onda sonora Vem comigo Você sabe Que eu tô tranquilo Eu tô maçando Cê não tem rima, não tem disciplina, cê sabe que é rima e rima Você não é MC, cê não entende porque cê é o moleque Cê quer falar do seu black, vermelho e se fode arrombado que eu vim de dureque Vem dar batido, parar da função, faz um passe de favela com a mão A sua mente tá tão apertada, eu bato e você também nos ilusão Você quer que eu vá, mano, você é vacilão Sabe dureque apertado, sabe que agora é ser a conclusão Mano, eu sou inteligente, trago a rima e a bala no pente Você apertou a dureque demais e deixou as ideias presas na sua mente Por isso que eu sou tipo Scarface, você pode usar essa dureque Mas você não aguenta a nova wave Eu aguento a nova wave só pra você poder entender que é um surdo E depois dessa batalha década de fato, você sabe que no final cê tomou no cu Cê tá falando, só que na verdade você tá interferindo, então please Volta pra trás, curupira de GR Vem, pira de GR Por um pira de GR O que que te resta É bom pedir licença pra entrar na minha floresta Se mandasse, se assemere Minha mira laser é igualzinha dureque Não sai da cabeça deles Mas, pira aqui, você não rima, não tem um verse Calma aqui Esse aqui é o curupira Minha rima, minha eterna Agora cê se fode, eu só tô acendendo as pernas Que folclorica é esse que eu não vi na caminhada Saci de duas pernas e de vários pés na quebrada Aí, folclores e atualmente Nem mandando pra trás Eu tô anos na sua frente Vai deixando o like e se inscrevendo, hein, rapaziada Só batalha insana aqui, hein Aqui no canal e no meu slogan Óbora, os caras são brabos demais, hein Bora, bora Pensa, eu tenho, não tenho certeza Você é um demente Faça o diferente Mola sem cabeça Cabeça de fogo tá rimando na sua frente Otário, sabe que eu rimo assim? Sem vontade de ideia, eu só adoro Eu só sinto uma perna, não tá voadora Três, dois, um A minha rima, ela é habituada E por esse motivo eu sempre tô na quebrada Eu sempre trouxe a rima mais vistosa O clube pira é do tipo que assassinos botam cor de rosa Você sabe que eu vou te batendo Vem comigo, seu bicho é bom, é que eu tô desenvolvendo Cê não entendeu, cê não se esqueça Agora vê sentido, cê é vermelho E voltou, vou nascer cabeça E a rima que ele mandou no round passado Então toca o lugar agora com seu aliado Eu não sou o folclore, porque eu tenho um motivo Eu não sou uma lenda, eu sou história feita ao vivo Vem, 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 vem Vem, 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 vem Se você falar que não é lenda Mas é na pompete Cê não entenda que eu sou limite Pode falar que eu sou lenda Porque eu já nasci o Smith Eu já sou o Smith Não é espaço de fala E por esse motivo Sua rima que se cala Chama o J.D. Smith Chama o Nui o Smith Pra sua sante vida Eu trouxe cartões e bala Mas fala Que a vida é você se fode Vem comigo, você sabe Comigo, cê não pode Faz o seu chalé E você é o moleque Ou seja Tira a dureque Põe a dureque Rope 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 Grooky characters Lama Rope 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 Yvin Lama Grabe Número 3, 2, 1, e vai! Não, não vai moleque, eu vou ler esse microfone Cê não entendeu, por isso que se encontrou de nome Cê não entendeu esse que é o iPhone Porque ele é o Július, eu sou Cris, ele me ensinou a ser homem É, eu sei que tem coisas que não tem mais como debater É o melhor da RJ contra o melhor de SP Mas é que eu sou peixe grande, cê só segue o cardume JP hoje eu te amasso como de costume Não como de costume, cruzão aumenta o nível Não somente o volume, é o melhor de SP Pra mim ser idiota, que ironia, o mano de São Paulo é o melhor da RJ Gente, eu não tô vendo aqui na minha frente Porque eu já esperava até outro oponente Espera, o JP até pode tá no hype Mas quem trouxe o nacional não foi você, foi o Big Mike Eu sou o Big Mike, que é o meu paixão e não tá por hoje Ele é meu irmão e ele tá firme e forte Quem trouxe o nacional não foi você, foi o Horace Mas quem falou que era o melhor do meu estado Você falou que era, pra mim você é um frustrado Lembra do ano passado que eu fui lá pra te amassar O mano que é do RJ ficou em primeiro lugar Saiu justo e vergonhado Quem falou que eu sou o melhor do estado Cruzão, ainda a gente tá gravado Esse porra é um sujo falando do mal lavado Não, não é esse cruzão, não Sujo é o mal lavado, eu lavo a boca com o tabão Pra mim você é otário, JP apanhou pro Neo Contra esse Covid eu recomendo o álcool em gel Não, serei comendo álcool em gel Não quero o seu, esse ano eu vou atrás do topão Entendeu? Não quero só o prêmio do Neo Hoje eu vim disposto a levar a terra pro céu E aquelas palavras, rapaziada É, show, no vídeo de si eu te dobro Eu te dobro, faça a dobra Não rasteja, se recombra Eu te cobro, eu te quebro Faça sim, sabe, mano, quero que Você é só o povo da corte Pelo visto o rei que tá aqui Olha só, esse é o argumento Você é o rei do Detroit Deixa que o Chile é o rei do entretenimento Toma, seu nome é um rima boa Se foi no teu lugar, nós é rei Mas cada um com a sua coroa É, mostra a coroa Cada um com o seu reino Por isso, mano, meu reino tá aqui Por isso, irmão, te bom, mano, que eu treino Então nessa você vai ter que entender Que rimando aqui é o brinco A coroa tá na minha cabeça E você tem o rei, se aquele tá num brinco Na moral, mano, para de pativaria Pode estar sempre o rei na barriga Do que ter uma barriga vazia Escuta agora que essa é brincadeira Sabe o que o Salvador tava vazia Só que eu consegui encher a geladeira Eu sou a geladeira e nem eu sei qual Eu sou o bicicleta Cê, 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 cê Com cima dela Então você vai pegar Sabe o que é bom agora? Eu faço barulhos Tem pentei boa, tipo, é barulho Ah, pra moreira? Ah, esse cara tá bem feliz A ideia é o RJ Daqui é território do puto de Paris Aí, ó Rio de Janeiro, junto com a aldeia A maior do Brasil Não é pra que dá Mas aqui é território hostil É território hostil Só que eu faço a de mim E eu te bato nesse limite de trio O Rafa na aldeia Fez a Guimarrara Anuque Não, foi jogar com a cara Dona, fofo, 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 fofo Meu camping tá bronca Não, valeu, essa é da luta Senão eu vencei o pão que tá depois E no podcast pedi desculpa Aí, ó Aí, ó Quando eu fui na aldeia Escuta, ô seu vacilão Eu não joguei o Mike no chão Eu vou taking a Wilmot Eles, eu Mike, fui campeão Rimas em 3, 2, 1, a vida não é resort Essa é a contagem regressiva que a plateia faz Pois sabem que vem sua morte Cê não tá entendendo o que aconteceu? Mano, isso cê não compreendeu? De tanto falar que os outros tá no bolso Hoje cê acaba parando no meu caralho E é bate e volta, tá? Vem Vai me guardar no bolso, ó Olha que ridículo Mas aonde que cê vai guardar minhas rimas Inteligência, meu dente, meu chido Ei, não adianta reclamar não, ô arrombado Você tá achando ruim? Faz assim, manda o pix pro jurado Jamais vou te explicar Se não gostar do voto do jurado Eles tão ali, é só desafiar Por isso agora, meu mano, isso não me convém Mando, porém, que esgargar no meu bolso a sua postura É uma pena que você não tem Tá ligado, fusão? Eu desafiei jurado É Desafio de novo depois do ser amassado É Pode me olhar com essa cara de deboche Bate você Bato o pau em Bato o pau o Bato o do norte Agora eu entendi, mano Riminho Rindo Bate você Rindo Ele ficou todo desesperado Agora me fala o que adianta Ele não tá entendendo, meu mano Pra casa você se adianta Eu sou do tipo que come quieto Por isso que almoça e janta Leva uma do community É pro Orochi que o ovo dele tá parado na tua garganta! Rimas e três! Uai, carai, sou suporte não! Eu também não sou suporte, cuzão! O nome disso é freestyle! Eu chego lapidando o índice e mostrando cada detalhe! Sabe, meu mano, que o nome disso é freestyle! Eu não tenho rimas de suporte, eu tenho título com postline! Viram que não adiantou nada, por isso que ele não avança! Ele não entende de nada e não é misso inteligente! Ele só se cresce como homem se tiver na frente de criança! O cara dos dez anos de corre tá brindando na minha frente! Só rimou a temporada, você é meu saco de bocada! Cê sabe, eu sou da tropa do Leleu! Matem criança e tô apoiando mais do que o Samuel! Mais que o Samuel! Eu, mas eu sou da batalha igual jogo de maquininha! Se o trio é três rugão, ganha de você fichinha! Porque de um lado tem Kandlevski e Tubarão! E do outro a derrota, o fracasso e a frustração! É verdade! A derrota e a frustração! Mas aí, meu amigo, você vai ver no fim da noite quem é o campeão! Cê falou que ganhar de nós é fichinha! Os três melhores do Brasil! Cê perdeu pra três rugão na maquininha! Cara, né? Sua ficha ainda não caiu! Não, não, não! Na verdade, aí na mão! Yeah, yeah! Oh, 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 oh! Só que a gente tá no mesmo palco E a rima te compra igual Diferentemente do meu parceiro Por isso que isso é coerente Rei do Coliseu, você é nada A rainha tá aqui na sua frente Por mais que hoje a elteja no trio Do rei do Coliseu Eu não sou um rei Porque até hoje eu sou rei Mas ando com os plebeus E realmente tubarão Já passei o fracasso, a derrota e a frustração Dei a nota por cima Assiste de pé minha rima e a superação Como cê fala de superação Se anunciaram o meu trio Essa porra foi humilhação É por isso que eu acho Esses três aqui arrombado Hoje o trio humilhado Vai ser o trio exaltado O trio exaltado Mas não tem patente Você foi humilhado Entendeu o que nós sente Aí No meu trio tem três rugão Calma aí Calma aí Realmente Na porra do meu trio tem três rugão Dois melhores do Brasil E o campeão nacional E do lado JP Nunca foi pro estadual Ele quer pagar de pá Com a marra de garoto Você só tá gozando Títulos no pau dos outros Mas aí tubarão Você tá pronto pro que eu tenho pra te matar Você também nunca foi campeão Então quando cê for você pode falar Aí menina cê não entendeu Essa breve sobreveu Foda onde cê não dito é rainha O MVP nessa porra sou eu Vai deixando o like Se inscrever hein rapaziadinha Todo dia vai ter vídeo novo aqui No canal Só bora hein Os caras tão amassando demais Bora Deixa o like, se inscreve Deixa nos comentários o que tá achando Bora Que rima furada Eu acho que esses cara Já tão de palhaçada Elite em nacional Isso que eu anuncio Foda assim seu nacional Eu tenho três dessa de trio Eu não tô no estadual Só que agora é minha vez Você lembra tubarão Só espera mais uns meses Igual eu falei do sintonia Né não fuleiro Agora eu tô lá E é batendo nos seus parceiros Eu sei que bate no MC sem bagagem Eu bati no gordinho Ele apelou pra maquiagem Calma, calma, calma Tô emocionado otário Agora é a vez de quem começa O otário que atropela Pra começo de conversa Se ponha no seu lugar É sério que de playboy Você quer me tirar Você assistiu a favela E hoje quer tá no meu lugar Foi isso que cê fez Tá na correria Se acha favela Quer ser um prado Por um dia Seu amigo é o Lilvia Playboyzada da cena Meus amigos É os menor pecinha Só o menor pobreiro Ai meu Deus Ai meu Deus Fudindo Esse cara rimando Só se garante com amigo Cusão Não entendeu Que eu faço fim Você dá a vida Pra nascer onde eu que nasci E você não Esse não é o seu lugar Você fala de amigo Pra poder me intimidar Amigo Seu amigo é o Johnny Acemele Então entra no meu bolso E faz companhia pra ele Parece a banda decorada Ele quer falar do Johnny E o cara nem tá no palco Só prova Decorou um milhão pro Prado O Johnny É o melhor MC do Rio E o Prado na sua frente É o melhor do Brasil Melhor de onde que cê é Cusão Por isso eu sempre rimo com a fé Cê fica empurrando Eu tenho sentimento Quem vem arruma briga E quem vem pra ganhar o efeito Vem pra ganhar Decorada Vem com rima pronta Escreveu até meu pé no dedo Ele tá tonto Sem maldade Vai com as suas decoradas Por caralho E deixa quem é improvisador Fazer o trabalho Fazer trabalho o que? Se você cagueixou Esse cara tentou Só que ele não trocou Você falou do meu tênis Não revigora Na batalha e no tênis Cê sempre tá na minha sola Nossa, que legal Tá vendo como cê não é um moleque marginal Eu tô no seu pé Ou sou a cachorra O seu tênis é da hora Olha o que eu faço com essa porra Vocês entenderam o que eu falei sobre ponto de vista Quem não teve desmerece minha conquista Então pega meu tênis E o proceder Essa porra desse tênis vale mais do que você Todo mundo sabe quem que vem pra matar Todo mundo sabe quem que vem pra morrer Então pode tentar Botar as conquistas de outros caras Pra ver se representa com você Mas ele tentou Não aplicou Por isso que geral viu que não é sujeito homem Então agora lembra que eu falei do bolso Você vai chorar atrás do papo junto com o Johnny Não, mano Para de falar do cara Sua batalha é comigo Disse o que que aconteceu Eu escutei muito bem a sua rima Falou que seu tênis valia bem mais do que eu E quis falar que o quadro é payboy O boyzão volta pra sua escola Entende que os seus bens materiais Nunca comprou minha história Mas se acostuma Que abro sua coluna Pra que que eu vou querer comprar sua história Cozão, cê não tem história nenhuma E os bens materiais Eu vou compor Eu não preciso de bens Eu faço isso por agora Demorou Então por que que você quer falar Que essa merda vale mais que eu Você já perdeu Vi que cê morreu Tá ligado que já chamou o Samuel e chamou eu E é por isso que você já perdeu pra mim Porque seu princípio te quebra E eu vi Que cê rima bem em barulho e lhe Quero ver na favela Que favela Só fala de favela Ai cuzão Sua casa tem três andares A favela que o Brasil conhece Não é que nem a do Xande Porque ela não tem pilares E você fala disso, irmão E é por isso que eu tenho disciplina O que a sua casa ela tem de andares É o que cê vai tomar de rir Eu morei numa casa de dois cômodos Lá no Lausanne E eu nasci na Coab Esse cara quer falar aqui da vida dos outros Ele é mais sentidoso do que o Kassab A minha casa hoje tem três andares E é a casa de um moleque maloqueiro O primeiro andar eu deixo pro cartão O segundo pra folia O terceiro pro dinheiro O segundo é pro dinheiro E é o que cê vai tomar de rir E é o que cê vai tomar de rir É o que cê vai tomar de rir É o que cê vai tomar de rir Mas eu sou o favelado que venceu Você fala de conquista cuzão Então acompanhe A sua casa tem três andares Eu vou dar uma casa de cinco andares Pra minha mãe E demorou? Sabe o que eu vou fazer? Quando eu conseguir? O primeiro andar é pro dinheiro, o segundo é pro dinheiro E eu quito, eu deixo pro corpo desse MC Essa é a nossa diferença, tá ligado que é freguês Ele fala de uma casa que ele ainda não fez Minha mãe já mora em uma com três Essa é a nossa diferença, prioridade Eu sou pimentícia e é o tênis Eu comprei uma casa, eu já peguei um carro Sem gastar o seu dinheiro no tênis Também é assim, ó Temos moleque, eu tô colado e também tô conectado No beat do papato, eu mato esse arrombado Sabe por quê? Você é mó idiota O refrão é, chama os moleque Tá velho aqui, matamos o Jota Hoje eu não tiro o pé do acelerador Eu boto ele na porta, sem caô Então, eu mostro que eu sou diferente Hoje eu mastigo a sua mente, tiro os dreads do meu tempo Dreads do seu dente, que costume estranho É por isso mesmo que aqui eu não barganho Na poesia, olha o tamanho do meu dia Como se fosse estranho, isso é um banho de água fria Que cê toma, e o Jota volta, me sinto em Roma Por isso, agora, você fica em coma Nem chamei os moleque, nem os moleque me chamaram Foi Deus que me chamou e botou o rap no meu fado Eu sou pesadelo, sabe que eu sou pesadelo Você tem água fria, eu sou yoga, puro gelo A água é fria, só que aqui cê se conforma O que você chama gelada, eu acho que tá meio morna Meio morna, eu nunca fui água morna Pelo contrário, o JP te transforma Te transtorna, como a cirurgia plástica Bem-vindo ao rap, eu sou temperatura máxima Temperatura máxima, eu acho tão incrível A temperatura abaixa, tipo aqui seu nível Você falou de cirurgia plástica, incrível Cê precisa de uma, que hoje tá irreconhecível Tô irreconhecível Na moral, eu preciso de uma Que rap mais legal Uma agulha aqui, outra pra deixar legal Você precisa de harmonização com o rap nacional Harmonização Esse papo é tão torto, essa é sua improvisação Eu acho que você é fraco, porque você é ruim Harmonização é a lock, deixa o rap pra mim Deixa o rap pra você Eu quero o rap, o funk, também quero a TV Eu quero a estrada e também quero a pista Cê nasceu pra ser rapper, eu vou morrer artista Gosto de você yoga Porque eu sei que cê dialoga Também sei que cê provoca Algo que o meio que eu vivo prorroga Mas isso não é prorrogação É uma oração, então o J roga Cuidado com a confiança Pois ela te salva, mas também te afoga Eu sei que você Pensou que você ia tá confortável Se empolga Mas o JPG vai te bater Porque eu não tiro, já de folga Eu sempre piso nos aputres Pra mim seus versos são inúteis 30 dias trabalhando Todos os meus dias são úteis Não entendo, isso é fútil Mas seu freestyle é inútil Não, então vira um dia Só assim você é útil Tá entendendo essa fita, parceiro? Sinceramente, sem ironia Cê não queria, eu confortava Eu tô nesse PMC, tô na Bahia E a mesma fita já deu pra entender O JPG, então faça daqui Hoje eu faço o CTC Cê tá de, cê tá de pose? Eu te acerto de 12? Você falou que cê morra racista? Cês gostei de lembrar que é hoje Eu não morro hoje Na verdade eu tô na praça cúbica Realmente eu sou o dia, sou útil O meu freestyle é a utilidade pública Hoje em dia todo mundo usa Mas o rap não me minimiza O meu rap é uma utilidade pública Que o governo nunca privatiza Ele nunca privatiza Só que cê é incendeia Ninguém privatiza Só que sua rima é feia Não, é batalha da aldeia Privatiza, eu me sinto no SUS Pra matar o JP Eu tô com a quila cheia Só que cê não assemelha Sinceramente, tão seco ou de pá Se eu pistalear que todo mundo usa Em um cigarro Mas queria largar Queria largar, mas não falta Tipo samba, nós exalta Acho que isso é uma filha indiana Toma, tipo lano, só tocando flauta Aff, mas que chato É por isso que sua rima raja Tipo real, falo, haja Encantador de cobras Mas matar essa naja Só que eu não sou uma cobra Eu não rastejo Só que você adianta Me chame de leão Toca uma flauta pra mim que eu corto sua garganta Puto Sabe que eu me escuto Cê sabe que agora cerveja é a cobra? Tá explicado na frente o Jota rasteja Eu rastejo E por isso o Jota alcançou Ele alçou Igual se uma borboleta Hoje eu rastejo Mas amanhã eu vou Isso aí que cê não lembrou Isso que eu achei engraçado Falou que leão Falou que é cobra Mas você é um animal domesticado Eu não sou animal domesticado Ainda tô me criando Sei que é um leão Cria de apartamento Passa dois anos Cê nasce miando Já eu sou diferente Por isso o seu freestyle é nulo Ele é a borboleta e eu e esse pé Te mato do seu casulo Todo mundo eu vi É muito bonito o acudirá no Brasil Cê mata o seu irmão Isso todo mundo viu Forra pra seu sangue É criança que fingir Quem cê não adetece Mas agora é que cê não desmerece Por isso Hoje eu também tô reto Uma criança Se tem que ficar comigo Vai entender que não era o mesmo Não, não liga intelecto não Eu olho pra criança Ao nível espiritual Porque eu vejo ele Sentado no asfalto E amanhã aquele mano Te amassando aqui no palco Pode dizer Não foi viva Ou então ele vai ter Uma tentativa aí menor Pode rir, pode rir Te dar um exemplo Não rima assim Se não perde pro guri Não perde pro guri Rima desse jeito Que cê vai ser o MC Que você vai ser foda E vai estar listado lá Se se inspirar do guri Cê tá fora do nacional Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mas menor Entita nacional Sai fora dessa bolha Pode ficar de fora Se isso for que me escolha Por isso Agora eu não limito Eles se inspiram em você Por isso que travo O governo gritou Não acabou de grito Ele gritou E ele fez bonito Nacional pra mim É de segunda a sexta-feira Seja aí Guarulhos ou aqui Madureira Não acabou de grito Não acabou de grito Ele gritou E ele fez bonito Nacional pra mim É de segunda a sexta-feira Por isso que ele gritou 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 E aí JP seja bem-vindo Mas você já vai sair batido Porque você sabe que isso é o idiota Com essas ruas de São Paulo Morre aqui nas ruas da RJ Pelo contrário Eu tô aqui Pra representar o verdadeiro sim Eu tenho coliseu E eu também tenho rosinha No mundo do RJ Mas só porra é natinho É a gente não ia me se matar Meu mano sabe que o Johnny vai amassar Mas você não vai lembrar a saponinha Ele volta Aqui não é coliseu E nem é racinha O C kilometer O C kilometer Nossa aliseus Um é racinha Mas é normal E eu já pisei aqui sim Na marginal Na rua de São Paulo A IMA é verdadeira Afasta sua cara Em ruas de madurez E maisitations Deixa o like, vai se inscrever né rapaziadinha, vai deixando o like, se inscrevendo. Isso daí é tudo divertido, não tem que ficar novinho de fora. Tá bom hein, esse cara ribeu muito. Eu amo você, desilumo do cajão, busca porra nenhuma do impulsionário amanhã e se tiver disposição pra bater a tua fã. Paga minha fã, paga o putzão e segue igual no Instagram. Sai ligado filha que eu vim te dizer, masoquista, você tá pagando pra morrer. Faço isso daqui mano, eu sou esperto. No momento é o Johnny Marrento, mas perde porque eu marreto a mente do MC. Sabe o que eu faço? Hoje eu faço o oposto. Qual que é o gosto? Eae? Adivinhando minha rima, eu te respeitei, eu levanto a moral pra cima. Ele vai jogar a fumaça de volta, ele é mó pela saco. Só vai ganhar de mim se ele descer do palco. Pode ser, pode. Já que você falou então, eu vou descer. Meu mano, na moral, sem engano. Ah caralho, esqueceu que eu to fumando? Eu vou rimar, tá afovado que foi esse. Tá com fogo no cu, tá queirando, não tá? Tô abriendo um zinho, fodeu. Sabe solitário seu nome, caralho. Aprendeu. Quem aprendeu, esse é um fato. Pra mandar punch, você desceu do palco. Fica aí, que eu fico num ótimo posicionamento. Vai botar meu pé na sua cara e deixar ela mais pra dentro. Rimas em 3, 2, 1, rima. Caralho, que rimar inovadora. Você é nota 10, vou até contar pra professora. O terceiro tá de zoa. Você só vai me acertar porque eu tô embaixo. Eu te acerto na voadora. Cada hora causou intriga. Dando uma voadora aí debaixo, você vai acertar minha barriga. Ó sério, sem maldade, você vai perder pra minha punch. Chama a professora, tá enfrentando o melhor da estudante. Sabe, meu mano, que se acostuma. O melhor da estudante vai perder pro neguinho que não estudou porra nenhuma. Não, não, você não estudou porra nenhuma. Mas calma, porque nessa daqui você se acostuma. Sou igual a você, sem maldade é sem caô. Geral, não estudou, mas é a rua que ensinou. Se fudeu, a rua ensinou. Mas quem garante que tu aprendeu? A rima é rara. Se aprendesse, tu tava igual gritando na minha cara. Acabou, trouxa? Beat do Detroit. No seu próprio beat, hoje você se fode. Cê sabe, você vai tomar. E pra casa cê vai voltar. Rimas em três, três, dois, dois, dois. Cê fala até Rá, eu mando bem. Jogando em Street Fighter cê morre eu Rá do quem? Cê no Detroit amassa o Johnny, o seu nível se rebaixa Cê tem a cara pra dentro e não pensa fora da caixa Mas você sabe, a rima é esperta Você sabe que a minha mente tá sempre aberta Por que você no freestyle só amarela Não penso fora da caixa, eu foco em ficar fora dela Fica fora dela, só que calma que rimando Agora você foi um sequelo, o beat vira Vai virando, não virou, sabe na improvisação Tá fora da caixa, mas vai pra dentro do caixão Pra dentro do caixão, você é o meu mano na esperança De tanto que eu te amasso na mente deles, eu sou lembrança O beat do atravesso, o beat não virou, tranquilo Vou te virar do avesso Tudo bem, mas calma que agora eu já vou impactar Falou até de lembrança, no que vem eu vou compartilhar O dia que foi esse dia, agora cê errou E a lembrança que eu ensinei, o Johnny a fazer flow O dia que foi esse dia, do dia do lotário Acertou, miserável Raduquem mais Raduquem, você não sabe Raduquem, dois que vem, você virou o Ken da Barbie O que é o escroto, falou até essa fita Ele é o cacaroto, você não vai entender Sabe que eu já gui muciei, tomou no cu, perdeu pro Red Então apela pro nível Blue Elemento X, meu talento diz É por isso parte agora desse movimento fiz Vai escrever com giz, tristeza e assopro Seu elemento X perdeu pra esse macaco louco É, passamos assim, é o macaco que tá louco achando que vai ganhar de mim Pra você não entender, hoje tomou no cu Macaco louco, cê trombou o próprio Osaru Ele falou que eu estava ruim, que eu estava louco pra ele ganhar de mim Você falou macaco, falou do Osaru Não toma nas nove cauda, vai tomar nos nove cus Não! É o grimo desse jeito Sem nove cus eu sou nove conceito Aí cê vai entender A rima é rara Sou lutador e você toma no nove cotovelada na cara Eu tá nos pés, eu tomei 9 cotoveladas, levanto 10 É tipo Anderson Silva contra o Vitor Belfort Não existe combate vencido em um golpe só Em um golpe só, eu já entendi, mas foi caô A corda vocais falhou Ou a canela que quebrou Tipo uma luta de um brasileiro A minha canela quebrada tá valendo mais do que todo o seu corpo inteiro Você que não é o verdadeiro Eu nunca fui um serio fedal Eu não te enterro com as cordas vocais Eu te enterro com o teu cordão umbilical Não, eu não me enterro Esse é o free de canela quebrada Igual o Rock Lee Mas você vai perder Faz se inscrevendo, deixando o like Deixa nos comentários o que você está achando o vídeo, rapaziadinha Tamo junto, hein? E de novo, todos os dias aqui no canal do meu slow, hein? Bora! E aí, eu vou lá, vou do Jonga É por isso que eu me sinto como um perna longa E você agora é inberna Sou tipo perna longa e batuí Quem dá o passo maior que a perna? Se é treino, sim E essa que é pá Mas no Detroit ainda não sei encaixar Então vamos que vamos, mano Eu chego mandando Ainda não sei encaixar Mas o Breno não tá me ensinando E agora eu tô mandando E agora eu tô mandando Sabe que agora eu Sou tipo levitando Então hoje a magia perde para o JP O Breno não tá me ensinando E hoje eu ensino você O Breno não me ensina não Na verdade você não mandou a improvisação Ele tá te ensinando E tá te ensinando bem Isso não é problema Que eu te ensino também Só que o Breno não me ensina não Na verdade você não mandou a improvisação Eu sou a deusa E quem desacredita é teu Na verdade você sabe Você conversa Por isso que agora Parceiro você não me testa Que a bala ela se intera Atira na sua testa E realmente pra você entender Que parceiro eu sempre venho aqui pra rimar Mas o flow de Detroit Você tá querendo aprender Dá um salve na DM Que eu posso te ensinar Que virou Deus Que você não entendeu Por esse motivo minha rima causa febre Realmente eu sinto de reis e rainhas Mas não nasceu no trono Ele nasceu na plebe Eu sou da plebe também Só que na verdade eu faço improvisada Você falou que você era o povo da corte Por isso na batalha você virou uma piada Eu sou da plebe parceiro Eu não venho aqui apenas pra fazer média Minha vida é um filme de ação com barra tortura Aqui na minha frente você não passa de comédia É Eu não gosto de comédia Olha que bagulho inteligente Tiago Ventura também fez Dinheiro com piada E hoje ele me contando pra vinte Onde tá quem quebra Porra Tá ligado Não quero saber se é piada Até onde eu sei Você como Chris Rock Piada má colocada Te custou tapar na cara Porra Só que na verdade Eu vou falar uma coisa Que pra você entender Você veio falar de tapar na cara Mas não tem homem na minha frente Que é capaz de me bater Porra Porra Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Por isso que aqui eu faço magia E na sua frente é abra cadavra Eu vou te bater Do que não é literalmente É uma panty a cada palavra Uma panty a cada palavra E é essa levada Não tem homem pra te bater Nem mulher pra te bater É porque a Ani já fez Isso na semana passada No papo reto Mas tava aqui no dialeto sincero Mas tava aqui no dialeto efêmero Aí quando cê vê que cê tá perdendo uma batalha Ela apela contra a ruta sobre gênero Não, cuzão, é rima Porque eu faço a improvisação Cê tá usando o argumento que eu falei Que veio da sua rima, isso é a improvisação Ele falou que a Nini veio me bater Realmente essa coisa veio acontecer Só que por seu azar e a falta do seu sonho Entende JP que nunca vai ser você Tranquilo e calmo Mata o Tavim mesmo com esse mic zurado Se preparar vai ser uma guerra E hoje o seu peito é furado Já batei Tavim Cê maldade se empanha Era um duelo de rima, mas eu não adotinense E tirou a camisa, em vez de mandar rima, vem passar vergonha É desse jeito, maluco te atropelo Independente Tira a camisa, eu tiro o MC do palco Essa cena eu tomo de assalto O peito é o Tavim Eu vou pegar o meu pai e o Tavim do palco Ai, maluco, já entendeu? Sinceramente, cê já vai tomar um pau Depois é seu juiz no final A vibe da noite é a comemoração do funeral Rima de 3, 2, 1, rima Você está no tempo errado 3, 2, 1 Rima Entrou no tempo errado Agora não se esqueça Eu entrei sem camisa E você sai sem cabeça Isso é diferente Respeito o oponente Que está na sua frente Pra mim você é o cabaço Te mando lá pra baixo Você aceitou o golpe Essa porra eu também faço Pro, 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 pro Eu te sigo Isso daqui É diferente Nem preciso limar mais Pode recarregar o mic Tô todo cheio de bala no frente Nem com essa feita Você consegue ser real Se tiver rimas me cite Nunca hesite Se você é real Hoje eu venho jogar Pique Manchester City O rap não manche Senão eu vou citar suas falhas Vou tratar você tipo um carro de esmanche Você sabe muito bem Que hoje em você eu vou passar navalha São dois anjos de suporte Seu rimar não é maravilhoso Se espanco no ano a rosa até na noite Mas cê vem comigo mano Só porque eu sou preto nasci com azar Eu nunca nasci com a sorte Por isso que agora Eu já vou te explicar que eu tô na pista Eu trouxe vestes de diarista Nem com essa peita Eu não sou Real Madrid Eu sou mais Vinícius Júnior calando todos racistas Ei, eu gostei do seu verso Eu concordo com você Só que sua boca se cala Porque você deu pala Até porque esse Viníus Júnior Só no Tik Tok que baila Aê Pode parar Cê sabe muito bem Meu mano não vai avante Quando você rima no elegante Percebe que cê nasceu com azar Quando cê caiu na semi contra o kante Não, quem é que é que é o kante, mano? Quem queria? Esse cara acha que faz hoje inteligente Se eu de funk não diria que a mãe é campeão Ana Rosa que é minha casa, o otário Não é diferente Você gostou da minha gima, mas eu sou sensei É aquele meme e a sua perna treme Se ouve a gima do Black falando você Asmei Várias rimas decoradas Por isso que você não avança O seu povo me cansa Você ganhou na minha casa E seu goleiro aqui Foi pra buscar minha vingança Até porque isso é fato Vai perder para ouvir um bocado Tem potência demais para um MC novato É, MC novato E daí, se eu sou melhor do que você Por isso que o seu mundo desaba O meu só te cansa Meu, não te cansa Já que o man que você faz Sei que eu sou, então toma água Você veio buscar vingança Mas o seu freestyle nunca foi inteligente Você busca a vingança O verso não é bondança A banca É um prato frio, mas o apetite quente Eu tomo água E você toma surra Porque você é um ossário Nível precário Por isso que quando você rima É hilário Sua mentalidade é infantil Faz o seguinte truça Volta pro berçário Você é melhor do que eu A sua história Só me diz o contrário Mano Mas eu tô batendo nesse cara Com as construções que eu faço Você nunca que faria Então você vem comigo Que eu já faço de improviso Quando você abre a boca Eu só escuto pra te faria Meu mano Eu faço Meu garço Quem sabe Você não escuta o Seder Eu acho que você é um zé O que tem a ver Medi-ma ser uma canção infantil Se essa vida também é Eu achei essa ponte engraçada Cadê o Nelmo veio pra rapaziada Cadê o Madrão Big Mike Cadê o JP Do teu estádio 530 Que é melhor do que você Mas calma que você é melhor do que você Da sua rua 150 Aí ele vai fazer Aqui minha improvisada Aqui você é um monstrão Mas São Paulo Arruma na... Eu sou melhor do Brasil Pé do meu bairro Quando você entender Vou comprar meu terceiro carro O meu é melhor que geral Só falta oportunidade Blá 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 Compre um carro vacilão Mas já inventaram o carro Para um MC E anão? Anãoам Ei... Calma Eu represento essa rua Minions Hoje vamos roubar anão 3...2...1... Viva! Se inventaram o meu tamanho da licença Se inventaram o carro que cabe O tamanho da tua prepotência Deixa o like e vai se inscrever, hein, rapaziadinha Só batalha insana e maneira, hein Tamo junto, hein Deixa o like, deixa os comentários que tá só Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora 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 Eu sou perfeito, mas eu também não quero, vou parar porque eu sou filho de Deus do mesmo jeito E eu também sou filho de Deus, você tá ligado meu marido que desse jeito você sabe que agora eu não fecho com fariseus Mas se eu acho que tu é bíblia, uma rima ruim, tua bola, não espere que aconteça Eu não sei Jesus, eu tenho mais pra Moisés, tu é o mar vermelho, eu vou abrir só a sua cabeça Cabeça, 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 que eu faço fim, cê não é missi Abre a placa e a plateia, igual vai vermelho pra esse é missi sair Sabe por que não semeia? Fala de bíblia, que coisa feia É que Moisés é a praga do Egito, o Samuel é a praga da aldeia 3, 2, 1, yeah Você é a praga da aldeia, não importa, você tá ligado que é a rima que te corta Se você vem ser prega, pode pra que vai ter serve de cordeiro na minha porta Você fala que você é praga da aldeia, você fala que vai ter o sangue na sua veia Mas ele tá ligado que você é missi, você já disse que não tem jundas aqui na minha filha Ropa, solta, cara, cheia, malu, ropa, solta, foda Realmente quando ele fica sem argumento, ele vem com declarada Então você pega o sangue do cordeiro pra virar emissi Depois bota seu gosto na janela, não adianta a sombra solta com a titi Eu te mato nesse instrumental, esse é o trio de que rima Bel Quanto cria o cara de mal, tá olhando no meu olho, pode crer Observa o brilho no olho que você nunca vai ter Não mesmo, porque o brilho que você tem é de derrotado O meu brilho é do cara que foi frustrado, deu a volta por cima e tem conquistado Agora você vai ver qual que é a fita, porque mano vai daqui pro jazigo Você não vai arrumar nada comigo, sem seus com amigos, você não consegue, é nisso Ei, rima por favor, e não encosta a mão em mim Você sabe que você tá fraco, já tá rimando anos assim Tá rimando no meu ouvido, desculpa aliado Você não viu no meu Instagram, já tem um mês que eu tô casado Parabéns, também sou comprometido E se você não devesse nada pra mim, quando eu rimasse não tinha corrido Eu não tô por na mão em você, eu só vim pra causar o seu fim Então rima falando do C e para de ser, me sinta de screen É porque toda hora cê trava, e eu acho que cê dá dó Tô correndo no octógono, cadê sua rima boa? Eu acho que eu não tô achando, entendeu? Isso aqui é criança, esconde, esconde, seu talento cê escondeu No escondim, ele achou, já não pega, pega Você se ferrou porque tá com você, e a rimamando você não portou Então agora, só pra mostrar pra você que você é fiote do Zeta Acaba a conversa, a rima boa que eu tenho tá na minha mente Onde você não acessa Só tem pra ele, caralho Ó, cê sabe que esse cara é um fudido Pocheline foi horrível, falou o nome de um conhecido Já que é pra falar de quem cê vai ficar no bolso, pode crer Você sempre vai ser uma cópia do JB Melhor que ser uma cópia de você Respeita o neguinho e tudo o que ele vai fazer Primeiro, você mostrou quanto que é vacilão Uma rima do César, duas rimas do Magrão Hoje o prato te espanca, cê se perde da trilha Eu vou ter que te amassar dentro desse ringue pra representar da família E a girassol, você pode me pôr na sua mira Porque eu vou limpar o jardim de quem tá plantando mentira Só que essa planta é verdade, por isso eu te mato na linha É hoje que o monstro da norte vai morrer pra uma florzinha Tá entendendo a parada, tá ligado que eu fico uma fera Sou inofensivo, o gancho ele vem, de onde cê menos espera Essa rima é minha, cê tá me copiando Mandando essas horas rimas que eu mandei há alguns anos Você é a florzinha, eu mastigo igual o Mac Feliz E aí, forcinha, eu vou te cortar pela raiz Esse é o Mac Feliz, na hora que você tem tom Só que o Mac também tem um brinquedo E o meu é de furar moletom Tá me entendendo, caralho? É desse jeito, é meu suor Cê mandou as rimas minhas Peguei a sua rima e fiz algo bem melhor Tá suave, vou batendo em você Sem maldade eu encaixo no tom Você fala que o seu brinquedo vai furar moletom Vou já tirar 20 bolas do meu peito Que se não acertar nenhuma da minha cima Eu vou tá na história do mesmo jeito Na história do mesmo jeito pra te atirar nesse show Você quer que eu atire? Quem quer? Grimpão, grimpão! Tá entendendo? Eu só faço o meu show O que você faz se chama freestyle O que eu faço é tipo um pocket show Esse cara quer rimar Grimpão, grimpão! É o DMC de Guarulhos Sou flow, sou flow! flow, 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 flow Vão tomando uma coça Porque a vitória dupla do AQ é muito notória Você tem o flow, tem presença Mas o meu filho tem história E os MC da Norte, eu não acho tão legal Por dentro você é um menino, por fora Marra e cara de mal Essa parada, tá entendendo? Eu sou cabra da peste, é da hora que você é cara de mal Eu sou a cara da Zona Leste E os boxe-boxes Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like Deixa nos comentários o que achou do vídeo, o que achou do tema Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Todo dia reagindo a várias batalhas aqui junto com vocês Importante é nunca desistir, né rapaziadinha Mais de 5 vídeos por dia aqui no canal A partir de agora, no canal Que Rima Slow HD Agradeço muito de verdade a todos vocês pelo apoio e pelo carinho Deixa nos comentários o que precisa melhorar Quais temas que você quer assistir aqui no canal Quais os melhores MCs Deixa aqui seu top 5 MCs que você quer assistir aqui no canal Rima Slow, rapaziadinha É isso, tamo junto sempre É nóis rapaziada, falou